Então caras, recentemente eu tive uma pequena descoberta enquanto eu olhava meu canal. Eu basicamente tive a realização de que meu canal é uma completa merda. Tudo que eu faço aqui é falar de tópicos extremamente redundantes e usar thumbnails apelativas e títulos extremamente clickbait. Um belo exemplo disso é o meu vídeo mais popular, que conta com mais de 740 mil views. Bel Delphine mostrou tudo, onde é claro eu tive que usar a Bel Delphine puxando a camisa na thumbnail, porque é o que eu faço aqui, eu sou uma personalidade terrível aqui pro YouTube. Meu canal é uma completa desgraça pra plataforma e o fato de eu ter crescido e ter ficado minimamente relevante é infinitamente preocupante, cara. Mas enfim, outros exemplos de conteúdo lixo que eu faço aqui é um vídeo chamado Sexy Lola Bunny, onde eu fiz há 3 meses atrás, onde é basicamente 5 minutos de eu discutindo sobre a Lola Bunny ser ou não gostosa. E é literalmente isso, o vídeo não tem nada com nada. E recentemente também chegou algumas informações a mim, falando que alguns amigos na minha vida real vêm descobrindo meu canal e todo esse tipo de coisa, então eu pensei comigo mesmo. Bom, como eu vou me poupar da vergonha, cara? Como eu vou parar essa vergonha por completo? Como eu vou impedir que meus pais descubram meu canal e pensem assim? Puta, a gente criou um filho por 18 anos e agora ele criou um canal de comentário. Então eu decidi que pra mim, me poupar de toda a vergonha, eu vou deletar o canal. Sim, exatamente, mano. E eu sei que ninguém vai sentir minha falta, porque nessa plataforma a gente tem criadores de conteúdo bem melhores que eu, tipo o Zee, é claro. E bom, manos, eu sei que algumas pessoas vão sentir minha falta e tudo que eu tenho pra dizer pra elas é foi uma boa jornada, foi legal até aqui. Muito obrigado, mano, muito obrigado por me acompanhar, mas eu acho que toda história, toda jornada tem um fim. E esse, infelizmente, é meu fim. Então, eu vou deixar vocês aí com o vídeo de eu deletando o canal. Eu espero que vocês agradeçam a Deus por isso, então deixa rolar aí. Então, como vocês podem ver aqui, eu tô pronto pra deletar o meu canal, então vamos lá. Eeeeeee! E aí E aí